Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal De Cara com Thiago Medeiros E hoje nós falaremos os altos e baixos de um dos cantores mais icônicos dessa nossa música gospel Eu tô falando dele, do Kleber Lucas Vocês pediram bastante pra gente trazer os cantores masculinos aqui também E pouco a pouco vai chegando tudo aqui no canal Já quero te convidar a deixar esse like maroto que isso ajuda muito no vídeo Gente, quando eu não peço, você esquece e se inscreve no canal se você é novo por aqui A gente tem muito conteúdo da música gospel e vale a pena a gente relembrar O Kleber Lucas começou a sua carreira, na verdade, ali na década de 90 Fazendo parte do grupo Koinonia Acho que é assim que se fala, é uma palavra grega que significa comunhão E um grupo de muita expressividade na década de 90 Aldaceli, Ludmilla Ferber também já passaram por esse grupo Mas a carreira do Klebinho começa mesmo, é no ano de 1996 Com um lançamento de forma independente do seu álbum Rendei Graças Não é nenhum álbum assim icônico que tenha explodido nas paradas de sucesso Mas traz ali algumas regravações, inclusive do próprio grupo ao qual ele fez parte Porque ele era o compositor de diversas faixas desse trabalho Mas foi um trabalho que serviu para apresentar o Kleber Lucas Inclusive para Ivelisse de Oliveira da MK Publicitar E tem ali a música chamada Louvado Seja Que depois veio ser regravada pelo David Sasser No álbum dele Deus Não Falhará, se eu não me engano, de 2008 Mas foi no ano de 1998 Com a entrada do Kleber para a MK Publicitar Em que ele lança o seu álbum de estreia pela gravadora Intitulado Meu Maior Prazer E realmente mostrou ali que o Kleber não era apenas um nome passageiro Mas que ele viria para ficar na música gospel Temos o dueto com a Fernanda Brum na música título Que realmente vale a pena você conferir Mas é claro que o baita hit desse CD É a icônica canção Purifica-me Quem se lembra? Purifica-me, Senhor Jesus Leva-me para os teus rios Eita minha gente, que musicão Eu sou apaixonado nessa música do Kleber Lucas E realmente explodiu pelo país afora Mas em 1999 O Kleber Lucas se consagra Com o lançamento do icônico trabalho Deus Cuida de Mim Segundo Marina de Oliveira A música mais tocada da gravadora Inclusive até os dias de hoje É impossível uma canção Uma pessoa que não conhece essa canção na verdade Né minha gente? Aqui também tem o baita hit Jeová é o teu cavaleiro Que apesar de não ser inédito Ele já havia sido gravado no Coinonia Em 1990, se eu não me engano No álbum Rendei Graças Mas ela ganhou uma roupagem Com a identidade do Kleber Lucas E todo mundo cantou essa canção É um álbum realmente muito maravilhoso Produzido por Rogerinho Vieira Que conseguiu dar ali bastante da essência do Kleber E marcou todo mundo Inclusive a carreira dele Mas foi em 2001 Que nós tivemos o auge O grande ápice da carreira do Kleber Lucas Com o lançamento do icônico e mais aclamado trabalho dele Intitulado Aos Pés da Cruz Minha gente Mas é um CD tão perfeito Ele foi produzido ali pelo pessoal do Roupa Nova E assim, esse CD não tem apenas um hit É hit atrás de hit Nós temos as canções Mais que uma voz Ele nos amou primeiro Louve A canção Deus Forte Que explodiu E é claro que o baita hit desse CD Não é minha gente? E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Eita minha gente Que era maravilhosa na carreira do Kleber Lucas É um CD tão perfeito A gente consegue sentir tanto do Kleber Lucas nele Que é o CD mais vendido da carreira dele E com certeza o mais lembrado Quando você fala em Kleber Lucas Em 2003 O Kleber lança o CD para valer a pena Ele não é um CD de grande expressividade Na carreira do Kleber Na verdade ele é um CD até um pouco apagado Ali da carreira dele O Kleber ali começa a entrar mais no gênero Do pop rock no CD A mudar um pouco o seu estilo Temos ali aquela canção Que realmente muitas igrejas cantaram Nova criatura Mas não é assim o CD mais lembrado Do Kleber Lucas não A música título inclusive é muito bonita Até porque o Kleber Lucas compõe muito bem O Kleber sabe compor canções Assim como ninguém E é raro uma música dele Principalmente quando ele dá para algum cantor Não emplacar e virar hit na carreira daquele cantor Mas não é realmente assim Um dos álbuns mais lembrados do Kleber Lucas Muita gente inclusive nem conhece esse trabalho Mas aí minha gente Se o CD para valer a pena Deu uma pagadinha ali no Kleber Lucas É porque o ano de 2005 Não havia chegado ainda Porque quando esse ano chega E para mim é o melhor CD da carreira Do Kleber Lucas Ele lança o maravilhoso Casa de Davi Casa de Oração né Não preciso nem falar que vários hits emplacaram Como Te Agradeço O Melhor de Deus está por vir Que tocou exaustivamente nas igrejas E a belíssima canção que dá título ao trabalho Né minha gente Casa de Davi Casa de Oração Lugar de comunhão com Deus Eita minha gente Eu acho esse CD tão maravilhoso Principalmente pela capa A capa entrega assim a proposta do disco né Até porque o Kleber Ele sabe apresentar trabalhos conceituais Ele não é aquele tipo de cantor que se perde na proposta do CD Pode até não ser bem sucedido Mas ele consegue entregar o CD do início ao fim Com a proposta que ele queria apresentar E esse álbum é maravilhoso Eu sou apaixonado nesse CD do Kleber Aí em 2006 ele lança o álbum Propósito Que é um álbum ao vivo né Como vocês sabem eu não comento muito Com regravações das canções dele ali De comemoração aos 10 anos de ministério Aí em 2007 ele lança o trabalho Comunhão para aqueles que te amam Mais uma vez uma capa belíssima na carreira do Kleber E assim não é um dos CDs mais amados dos fãs Nossa eu vejo muita gente criticando esse trabalho Por quê? Porque aqui o Kleber muda muito a sua sonoridade né Ele passeia bastante ali no estilo da música popular brasileira Então assim ele é facilmente colocado ali Um trabalho com a sonoridade perto assim De Djavan, Milton Nascimento, Jorge Vecilho né Mas então os fãs se assustam bastante A crítica adorou esse trabalho né A canção Quatro Estações realmente assim explodiu Todo mundo conhece, cantou muito Mas é aquilo As pessoas no gospel elas tem um pouco de dificuldade Em aceitar uma sonoridade diferente Eu confesso que o Kleber conseguiu entregar com maestria O que ele propôs no CD Mas é que a gente estava esperando Mais assim um CD bem a lá Kleber Lucas Com aquele estilo que ele nos apresentou E aí ele ter dado essa mudada na sonoridade Faz o álbum para muito soar como chato né Mas o álbum entrega muito bem a sua proposta Mas realmente não é assim do CD mais lembrado Da carreira do Kleber Lucas não mesmo Aí inclusive no DVD lançado em 2009 desse CD Ele incluiu as canções Tempo de Crescer Que é a autoria dele gravada pela Fernanda Bruno No CD Quebrantado Coração E a canção Apaixonado né Gravado pela Aline Barros no Som de Adoradores Aquela música que explodiu no país inteiro né minha gente E como o CD anterior não agradou tanto assim aos fãs Em 2009 nós temos o lançamento do álbum Meu Alvo né Gente do céu O que é essa capa né meu povo Oh minha gente eu não sei como o Kleber Lucas gostou da capa desse CD minha gente Ele que sempre apresentou belas capas nesse CD Hum não deu não minha gente essa capa não ficou boa não gente Só uma capinha assim Mas não é só de capas que o CD é feito E aqui nós temos o resgate do Kleber Lucas né Pra poder trazer ali de novo o nome dele no auge Porque as pessoas se estranharam bastante o álbum anterior dele Nós temos o dueto com o Fernandinho na música título Que todo mundo cantou A gente via todas as igrejas cantando Porque é uma canção muito maravilhosa Tem um dueto muito pouco conhecido nesse CD também Na canção Bom Samaritano com Anívia Soares Uma música meio Alá eu vou da Fernanda Brum Mas é uma música muito boa O dueto ficou bonito Mas olha muita gente nem sabe desse dueto Agora minha gente A melhor música desse CD é a canção Viguezagueando Eu sei que o título parece um pouco estranho Mas gente essa música é maravilhosa Se você não ouviu ainda Viguezagueando Eu te recomendo a ouvir Porque é uma das melhores do Kleber Lucas Eu sou apaixonado nessa canção Aí em 2011 nós temos o lançamento do CD O Nosso Deus é Fiel E eu vou te dizer uma coisa Pra mim é aquele CD da carreira Que a gente pode cortar da carreira do Kleber Lucas Que ninguém vai sentir falta dele Sabe? Eu sou apaixonado na música título do CD A própria música O Nosso Deus é Fiel É uma composição linda É um arranjo bonito Nossa, as cordas A melodia dessa música é muito linda Mas é assim É só essa música mesmo Entendeu? Dá pra gente tirar o álbum da discografia Que ninguém vai sentir falta Porque ó Hum... Deu muito certo esse álbum não Sabe minha gente? Pega essa música O Nosso Deus é Fiel Grava num outro CD Sabe? E ó Pode cortar da discografia aqui ó Hum... Deu muito certo não, Clebinho? Em 2012 Minha gente O Kleber Lucas nos apresenta O icônico trabalho Profeta da Esperança Claro, o nome dele tava ali assim Meio apagado Então eles resgatam a parceria com o Rogerinho Vieira Porque o Rogerinho Vieira sabe da sonoridade Que a gente quer ouvir no Kleber Lucas Né minha gente? E o que falar desse CD? Vencedor do Grammy Latino A canção Adore explodiu Mas é claro que o baita hit desse trabalho, né? Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou pra trás Eita minha gente Como esse CD emplacou na carreira do Kleber Lucas, né? Todo mundo ficou sabendo desse lançamento Todo mundo cantava essas canções E a gente tem muito do Kleber Lucas nesse CD Aquele Kleber que nos foi apresentado no início da carreira E isso realmente conquistou todo mundo Essa sonoridade Essa proposta do álbum E assim É um dos melhores da carreira do Kleber Ó, sou apaixonado nesse projeto dele Em 2014 nós temos o lançamento do álbum O Filho de Deus Ó, minha gente O que que é essa capa desse CD, minha gente? Como assim, minha gente? Ó, hum, não deu certo essa capa, não Se eu não tô muito enganado Eu tô lembrando agora Eu acho que essa capa entrou até em votação na internet Eu não tô me lembrando agora bem se foi desse CD Mas eu acho que foi esse CD Mas gente, essa capa, ó Hum, não é bonita não, gente, sabe? O Kleber sempre apresenta capas tão bonitas dos CDs dele E eu acho essa capa mais fraca da carreira dele também, né? É, tem aqui inclusive um dueto com PG, sabe? Na canção Santo É um dueto bonito Vale a pena você conferir Mas assim, a música que emplacou mesmo desse projeto Foi a canção A Cruz Vazia Não é assim também dos projetos mais aclamados do Kleber Lucas Mas ele é muito conceitual Ele entrega bem a proposta ao qual ele se apresenta a entregar Mas o grande destaque mesmo desse CD São as composições, né? Muitas músicas são em parceria com o Pastor Lucas Ficaram muito boas as canções Mas não é nenhum álbum assim, iconicamente lembrado pelos seus arranjos Extremamente assim, não Mas ele entrega a proposta ao qual ele estava proposto a entregar Em 2016, nós temos o lançamento do CD Pela Fé Pra mim, o álbum Pela Fé é o álbum mais equilibrado da carreira do Kleber Lucas, sabe? Ele consegue passear dentro dos estilos que ele gosta de cantar Sem perder a essência e a identidade E sem nos assustar com a sonoridade do álbum Eu acho esse álbum icônico, sabe? Apesar dele não ser assim de grande destaque também na carreira do Kleber Lucas Mas é um álbum muito maravilhoso Gente, ele começa ali com aquela canção Recomeçar É uma música tão gostosa, com uma produção tão boa, um arranjo tão legal Que toda vez que eu ouço essa canção, eu imagino ela tocando em alguma novela Juro! Sabe assim, alguma novela do Manuel Carlos? Eu imagino essa música passando as cenas ali dos atores no Leblon Passeando e a música tocando Ela tem muito essa proposta A canção A Ele é maravilhosa Foi a música, inclusive, de trabalho do álbum, né? Mas é um álbum, assim, muito equilibrado Sabe, muito bom de se ouvir E você vê o Kleber passeando em diversos estilos dentro do álbum Mas você sente o Kleber Lucas ali Então eu acho, assim, que foi um dos melhores da carreira dele Que ele lançou Porque ele conseguiu passar, assim, o equilíbrio De tudo aquilo que ele gosta de cantar dentro do mesmo projeto E em 2019 Nós temos o lançamento do Mosaico Parte 1, né? Aqui a gente já vê, assim, não é um álbum que agradou de cara a todo mundo Um EP, na verdade, né? E nem tá com um cara que vai agradar tanto assim É aquele EP, assim, a sonoridade dele Passeia ali, assim Eu não entendo muito do nome dos estilos de música, né? Mas é aquela coisa, assim Não são canções congregacionais pra você cantar em igrejas Como o Kleber sempre apresentou Eu imagino esse álbum, assim Você ouvindo ele perto de uma lareira, sabe? Aquela lareira acesa, bem estilo internacional, né minha gente? E curtindo aquela boa música É indiscutível o amadurecimento do Kleber Lucas, sabe? O conceito do EP foi entregue dentro do que ele queria entregar Mas tá longe de ser, assim, dos melhores Que vai emplacar, que vai virar hit, não Até porque eu acho que ele vai agradar mais as pessoas que gostam de uma boa música De uma boa sonoridade, sabe? Sim, é um CD muito bem feito Mas não vai agradar os fãs do Kleber com certeza, não Vamos lá, o que aconteceu com a carreira do Kleber Lucas, né? O Kleber, ele despontou ali no final da década de 90 E se consagrou na música gospel, realmente Ele é um homem muito talentoso Passeia muito bem em diversos estilos e gosta de inovar E a parte que eu gosto do Kleber, que foi como eu falei durante o vídeo É que, assim, diferente de outros cantores que tentam inovar, né? Aí, assim, quando você pega um CD de um determinado cantor que tenta inovar São poucos que conseguem manter o conceito daquela inovação Muitas vezes os álbuns são confusos Já o Kleber Lucas, não Ele consegue entregar a proposta da inovação que ele quer Pode não agradar os fãs Mas você pega o CD dele e tem início, meio e fim Dentro daquilo que ele estava proposto a entregar É claro que também as polêmicas que envolveram o Kleber Lucas Atrapalharam muito a sua carreira, né? Ele passou pelo divórcio E depois, e a gente sabe, já comentei aqui em outros vídeos Que a comunidade cristã é muito preconceituosa com quem passa por divórcios E depois também teve toda aquela polêmica, né? Do Kleber ter ajudado aquele candomblé, né? Quando pegou fogo, se eu não me engano E, assim, eu não vejo nada demais na atitude do Kleber De verdade, não vejo mesmo Mas todo mundo se chocou Eu não entendo por que as pessoas se chocaram, né? Se os cristãos pregam tanto que nós devemos ser um Que devemos amar o nosso próximo Mas, muitas vezes, parece que isso soa Que é só de crente pra crente, né? Porque o Kleber teve uma atitude maravilhosa Eu amei a atitude dele, sabe? De mostrar assim, olha, eu sou cristão Mas respeito a sua religião E se você precisa de ajuda Eu vou te estender a mão Mas a gente sabe que o povo detonou o Kleber Lucas Teve também aquele episódio de cantar uma canção secular na igreja, né? Que todo mundo criticou Não sei porquê Se tu não concorda Não frequenta a igreja do Kleber, né, querido? É fácil e simples As pessoas gostam muito de se meter E dar pitaco no que o outro tem que fazer Gente, se eu não concordo com usos e costumes de uma igreja Eu não vou frequentar aquela igreja Mas também não vou ficar criticando, entenderam? Mas a gente sabe que no meio gospel O povo adora mimimi Então isso tudo também pesou muito Principalmente agora pro lançamento do Mosaico Que não teve, assim, nenhuma grande expressão Mas é aquilo O Kleber também já não precisa provar nada pra ninguém, né, gente? Ele tá aí consolidado na música gospel Ele já mostrou que ele gosta de passear em diversos estilos Mas os baixos da carreira dele Se dão muito mais Por essa sonoridade Que ele gosta de passear em sonoridades diferentes Mas o gospel não está preparado Talvez esteja daqui muitos anos Pra uma sonoridade mais conceitual, né? A prova disso é o worship, né, minha gente? Uma pessoa gravou o worship e virou sucesso Todo mundo grava o mesmo som Até pentecostal virando o worship Então, assim, e o Kleber não Ele não é de entrar em tendências Ele gosta de trazer sonoridades muito diferentes E eu sou apaixonado nisso que o Kleber Lucas apresenta Muitos álbuns que as pessoas não gostam Inclusive eu adoro Porque eu amo ouvir coisas diferentes na música gospel Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal Fala pra mim Você concorda com o meu ponto de vista? Ou você discorda da minha vista? Deixa esse like maroto Se inscreve no canal Pra não perder nada do que está chegando por aí Me segue no Instagram Arroba Timedeiros Eu dou todas as notícias por lá, viu? Vocês sempre ficam sabendo Quais são os próximos altos e baixos O que está vindo por aí Combinado? Um beijo no coração Até o próximo vídeo Tchau!